Aí, DJ Tripa aí certo? Mó satisfação aí certo? Respeita, falou? No peito, falou? É os quatro nas pistas Original Pra quem não tinha nada E atravessou uma longa jornada Fiz esses meus versos pensando nos versos Que diria pra rapaziada E saímos da lama, lutamos E olha onde a gente chegou Comigo tem minha família E aqueles que me ajudou Obrigado papai do céu Me ajudar, chega até aqui Me dê discernimento Continuar e não desistir Me dê discernimento Continuar e não desistir Gostamos de funk Ouro e diamante No Camaro tem placa Ela sempre no rap Vamos pra Miami Ouro e diamante Reluz o semblante De um guerreiro sofrido Reconstituído Poche e Megami Gostamos de funk Ouro e diamante No Camaro tem placa Ela sempre no rap Vamos pra Miami Ouro e diamante Reluz o semblante De um guerreiro sofrido Reconstituído Poche e Megami Pra quem não tinha nada E atravessou uma longa jornada Fiz esses meus versos Fiz esses meus versos Pensando nos versos Que diria pra rapaziada E saímos da lama Lutamos E olha onde a gente chegou Comigo tem minha família E aqueles que me ajudou Obrigado papai do céu Me ajudar, chega até aqui Me dê discernimento Continuar e não desistir Me dê discernimento Continuar e não desistir Gostamos de funk Ouro e diamante No Camaro tem placa Ela sempre no rap Vamos pra Miami Ouro e diamante Reluz o semblante De um guerreiro sofrido Reconstituído Poche e Megami Gostamos de funk Ouro e diamante No Camaro tem placa Ela sempre no rap Vamos pra Miami Ouro e diamante Reluz o semblante De um guerreiro sofrido Reconstituído Poche e Megami Aí DJ Triplo aí certo Mó satisfação aí certo Respeita, falou Com peito, falou É os quatro Nas pistas Original Haha